No passado, no passado bem distante mesmo, as pessoas viciadas em drogas, principalmente em países subdesenvolvidos como o Brasil, isso era a coisa mais difícil do mundo. Quando alguém utilizava droga, era como alguém falar, ah, o maconheiro lá, era assim que se tratava. Alguns se perdiam fazendo chás mirabolantes, chá de lírio, ou então, no máximo no período carnavalesco, era cheirar um tal de loló. E assim a coisa caminhava. Eram raros aqueles que se envolviam no uso de drogas, com violência inclusive, não existia isso. É claro que em outros países, nos meios artísticos principalmente, isso era muito comum. Janice Joplin, mesmo quando veio ao Brasil, ela se empaturrou de droga, na Bahia, no Rio de Janeiro. O destoque foi um festival de drogas, então era comum nesse aspecto aí, principalmente na década de 50, final da década de 1950 e início da década de 1960. Era outra geração. Hoje a coisa disseminou de tal forma que o que é que tem de gente consumindo cocaína, se é que é cocaína que eles estão consumindo, se não for vidro moído misturado com maizena e outro alucinógeno qualquer, porque é tão fácil encontrar que fica se pensando se é pura ou então aquela contaminada até pelo de rato. É tão comum que chega o período carnavalesco, o país inteiro viveu momentos de apreensão de drogas. Cidades pequenas, cidades maiores, porque é um negócio rentável, bilhões e bilhões de dólares. O que encabula tudo isso é que as fronteiras estão abertas e apenas drogas não, mas vem armas também, é todo um comércio que funciona aí ao redor. Agora, o grande detalhe de tudo isso, se existe droga é porque tem consumidor. Em alguns locais, como na Cracolândia, lá em São Paulo, fica mais de 12 mil pessoas ao redor daquele consumo. Em cidades menores também, você vai numa área rural, está lá a pessoa sendo destruída pelo crack, destruída por vários tipos de droga. Então, há o consumo. Por que a pessoa começa nessa formação a base de droga? Porque existe uma abertura para isso. E o vício é terrível, é uma doença. Ela atinge também pessoas que têm consciência que é uma doença, que é um problema e elas não conseguem se libertar. Tem que ter tratamento. E o Brasil é pior que não pode ser um tratamento à força. Tem que ser dentro de um legalismo, com autorizações. E aí, às vezes, uma pessoa que está grávida, uma pessoa que está morrendo na sarjeta, nem pode ser socorrida se, por acaso, aparecer alguém. Não, vocês estão tirando o direito dela de escolha. É um problema grave social, econômico e também de saúde pública. E que precisa ser combatido, mas com programas corretos, fortes. Porque aqueles que fazem o tráfico de drogas, eles não estão nem aí se você está morrendo, se você vai morrer. Se existe gente envolvida que também mata, que é sem coração. Eles não querem nem saber, eles querem ganhar dinheiro. Porque acham que o mundo começa e termina aqui. E a maioria dessas pessoas vem do pó e vão para o pó consumidas pelo próprio pó. Infelizmente, é o momento de reflexão para toda a sociedade. No passado, aqui em Montes Claros, a maior cidade do Norte de Minas, existia um prefeito, chamava-se Antônio Lafetá Rebelo, grande prefeito. Dois mandatos, revolucionou a cidade. E, às vezes, numa conversa, eu coloquei ela e falo, ó, quando o homem se afastar de Deus e a família começar a desmoronar, pode esquecer, a sociedade ou vai cair no vício da própria destruição, ou vai criar mecanismos para se viciar para ser destruída. Parece que ele tinha razão.